15 15 Esse menino aqui Ele quer ser vereador Estou pedindo voto seu pra você votar nele Se você não votar nele Eu tô pensando que eu vou Vote no Bubu Oh, nenino lindo São seus olhos Do tipo molestador de criancinhas Ele tem aquela cara de estuprador da meia-noite Está chegando o dia da eleição E meu vereador escolhi Ele tem merecimento Pois sempre esteve aqui João do Biscoito O seu número já sei 15, 6, 7, 8 Eu voto outra vez Ó, Tegalo Cego Teu amigo Júcia Único vereador que vai tirar o olho Por favor você Júcia 36, 8, 8, 8 Fabete Boga de motor 20, 0, 24 Botou, botou Eu sou linda Absoluta Eu sou Ivonete Eu sou linda Absoluta Eu sou Ivonete Sou o Gordinho Palmeguense Vote consciente Vote 33, 3, 3, 3 Osasco, Morro do Socorro E vai Corinthians Contra a corrupção e o mensalão Agora você tem a solução Super Moura Há tempos ele vem se preparando para este combate Agora precisa apenas do seu voto Super Moura 17, 1, 2, 3 Desta vez A corrupção e o mensalão Perdem esta parada Super Moura 17, 1, 2, 3 É uma questão de atitude Peça o seu voto Para não calquear Essa política vergonhosa Quero continuar lutando Quero continuar lutando o ponto que não presta Quero continuar metendo o cacete em quem errar E aplaudindo quem acertar Wagner Monte Deputado Estadual 55, 1, 2, 3 Para cima deles outra vez E escravo Que que é isso rapaz Sou perereca do alumínio Sou candidato a deputado federal Com o número 4322 Meu povo do meu Juazeiro Do Cariri Do meu Ceará Vamos mudar Com o número 4322 Com Camille Vá de carro Vá de moto Dia P Ou de magrela No dia 5 de outubro Vá botar no mortadela Se sóstres Se sóstres Se sóstres Se sóstres em Bilal Em Bilal Se sua mana não tem onde tocar Deixa Bilal entrar Se o trânsito tá te matar Deixa Bilal entrar Se o seu bairro não tem PA Deixa Bilal entrar Sem segurança Vão lhe assaltar Deixa Bilal entrar Yeah É lá Tate Bilal Is my love Is my love 2299 Eu tô de manhã É diversidade É de verdade É de verdade Oh meu bem O Edmart O Edmart É do bem É diversidade É de verdade Oh meu bem O Edmart O Edmart É do bem O Edmart Vota É de Marte Vota O Edmart Vota O Edmart Vota O Edmart É de Marte O Edmart Vota O Edmart Vota Chega 었는데 O Edmart Vota Vota